Você não foi... Eu não consegui. Pra onde eu olhava eu vi o rosto da Fátima Gou. Eu acho que eu a amo. E o que vai acontecer agora? Você não vai falar com a Fátima Gou? Eu não posso, porque a Fátima Gou me odeia. Sabe aquela oficina de barcos que tá pra alugar? Então se a gente alugar e trabalhar lá... Fiquei assustada de você não querer fazer nada. Vi o Fátima Gou aí, tivemos uma boa notícia de manhã. Você é um mentiroso! Eu ia embora. Por que você não foi? Por que voltou? Eu... Quieto! Não me fala nada. Que jogo é esse? O que vai ganhar com isso? Tudo vindo de você é uma grande mentira. Vai saber se essa procuração que me deu não é falsa. Não, é verdadeira. Ótimo, eu vou pedir o divórcio. Me fala como eu vou poder confiar em você agora, Kering. Por que fica atacando ele? Não se mete comigo. Eu vou me divorciar dele. Isso mata sua curiosidade. Eu não me casei com ele porque quis. E você tinha outra opção? Eu podia ter tido uma opção. Eu podia se tivesse me ajudado ao invés de se aproveitar do meu desespero. Aquela manhã, perto do mar. Ele falou pra você ir me buscar? Não. Eu juro pela minha vida, não. Eu não sabia que você estava lá. Ele estava arrasado quando chegou em casa naquela noite. Eu ficava falando sobre você e... De repente ele me disse... Eu não fiz isso. Eu não fiz nada com você. Ele ficou de boca fechada por algum motivo. Pegue, é seu. O que vocês conversaram hoje? Ela disse que quer o divórcio. Ela disse que não suporta mais isso. Então, ela vai se divorciar de qualquer maneira. Eu juro. Eu juro pela memória da minha mãe. Eu não fiz isso. Eu sou o culpado porque eu estava com aqueles cretinos. Por não tê-los impedido. Por estar lá. Pelo amor de Deus. Por que está acordada ainda? Eu perdi o sono. Não é nada. Mas agora eu vou dormir. Bom dia. Quando vai começar a estudar? Acho que já devia começar. Se precisar de ajuda, eu posso te ajudar. Não quero a sua ajuda. À noite, vamos comemorar o ano novo. Fala o que você quer e a gente vai fazer o melhor. Quanto custa essas botas? Trezentos e cinquenta. E tem desconto? Bom, eu posso fazer trezentos pra você. Tá legal, eu vou levar. Mas o que é isso? Alguns presentes. Deixa eu ver. Pra todos nós? Mas por que se deu ao trabalho? Isto aqui é pra você. Só espero que você goste. Mas que lindo. Abra o outro. Mas por que se deu ao trabalho? Muito obrigada. Bom gente, os presentes foi o Queirinho que comprou, né? Foi a ideia dele, comprar presentes pra todo mundo. Inclusive pra Patimago, só que aí ele pediu pra Mary não falar que foi ele que comprou, entendeu? Por isso que ela não falou. Por isso que ele ficou de lá olhando se a Patimago ia gostar. Realmente ela gostou, né? Ele comprou as botas porque ele viu que as dela já estavam muito estragadas. Que ela tava precisando. Aí ele foi lá e comprou. E comprou um casaco também que ficou maravilhoso. Enfim, ela amou, né gente? Mas pena que ele não quis dizer que foi ele. Se ele falasse, ela também nem ia vestir, né gente? Nem ia usar a bota, nem nada. Tá sentindo falta da esposa. E aí, como você está? Ah, estou bem. Estamos um pouco cansados, mas valeu a pena. Todos estão aqui. Ai, meu querido. Você chegou a tempo. Bem-vindo. Bem-vindo. Querinho, a Patimago fez pra mim. Ah, obrigada. Linda. É muito bonito. Deus te abençoe. Vamos lá. Nós estamos dançando, mas vocês não. Venham dançar. A minha perna está doendo. Acho que já, Saru. Levante. Obrigada, mas eu não quero. Tudo bem, como quiser. Não. Bravo, Patimago. Bravo, querinho. Estão todos olhando pra gente. Vamos dançar só um pouco. Você vai me apagar por isso. Eu não acredito no que você fala. Talvez algum dia. Nunca vai acontecer o que você acha que vai acontecer. Bom, gente. Eu acho que o Kerim pegou pesado em chamar ela pra dançar. Eu acho que ele pegou pesado porque ele sabe que ela, enfim, não gosta de fazer essas coisas com ele. E ele vai lá e chamou ela pra dançar. Na frente de todo mundo. Então a bichinha não teve nem muito o que fazer, né, gente? Porra, é pra ele dançar com ele. Eu bebi demais, não foi? Por que você pegou isso? O Kerim mandou eu colocar de volta e eu esqueci. Ah, você acha como se não gostasse dele. Ela acha que pode me enganar, mas não pode. Eu consigo ver tudo. Você não precisa se enverter. O Kerim escreveu a carta pra você. Vai embora, eu não quero nenhum de vocês. Eu não aguento mais, irmão. Tô morrendo nessa casa. Eu vou embora. Por favor, não se preocupe. Eu não vou me matar. Eu vou aprender a cuidar de mim sozinha. Eu prometo que vou conseguir. Inicia, Fátima Cora. Não. Ela fugiu. Foi embora. Porque você gritou com ela. Kerim, vai atrás dela. Ache a minha irmã. Vai ser tarde. Depois que passar 24 horas, por favor, nos ajude a encontrá-la. Tudo bem, mas vamos fazer um registro. O que você é dela? Marido. Não é mais problema meu, Sr. Munir. Eu não posso mais lidar com ela. Ela fugiu na primeira oportunidade. E pra onde ela foi? Eu não sei. Onde o Kerim está? Está na delegacia. Por que meteram a polícia nisso? Não meta a polícia nesse assunto, Kerim. Quero que saia daí agora. É, a Mucadez te informou rapidinho. Sai agora dessa delegacia. Não se me... Encontre essa moça imediatamente antes que a polícia a encontre. Ontem você pressionou. Muito. Tentando fazer a Fátima Gu dançar com você daquela maneira. O que vamos fazer? Alô, chame o meu irmão. Fátima Gu? Fátima Gu? Por que você fez isso, sua maldosa? O que é que tem que eu falei que estava guardando a carta? Ela foi escrita pra você. Não tem que se envergonhar. Cuida isso aqui. Eu guardei porque era prova da confissão dele. Guardei pra esfregar na cara dele. Na hora que fosse certa. Fátima Gu, por favor, não desliga. Volta pra casa e me diz onde está. Seu irmão está muito triste. Você também castiga o seu irmão quando você me castiga. Ele está muito triste. Me dá o endereço e eu vou te buscar. Não. Para, não desisto. Vamos conversar a respeito. Podemos decidir o que fazer juntos. Eu sempre fui sozinha. Eu só não tinha consciência desse fato. Mas agora entendi. Não vou decidir a minha vida com ninguém. Principalmente com você, querido. Você me colocou nessa vida sofrida. E vai ficar preso no seu arrependimento enquanto viver. Passa pro meu irmão. Fátima Gu, minha irmã querida do coração. Não faz isso comigo. Irmão, não chore, por favor. Te dou notícias sobre como eu estou todos os dias. É, gente. Infelizmente, a Fátima Gu não aguentou essa, né? Mas essa que a Mucadei aprontou, né, gente? Mexeu nas coisas dela. Pegou a procuração do que o Kerim deu pra se divorciar. Pegou a carta que o Kerim deu. O Kerim também foi lá, né? Deu uma fuçadinha, olhou. Não me lembro se ele realmente pegou a carta e pediu pra Mucadei colocar de volta. A Mucadei não colocou. A Mucadei pegou o Kerim pediu pra ela colocar de volta e ela não colocou. E acabou que ela escondeu debaixo do colchão dela e a Fátima Gu achou, né, gente? Aí foi de um ex pra bichinha. Devia ter ido embora. Ela só fugiu porque eu não cumpri minha promessa. Quando eu descobri que ela guardou minha carta, eu fiquei esperançoso. E eu acabei assustando ela. Talvez o tempo tenha diminuído minha raiva de você. Parece que a dela está aumentando a cada dia. Isso não é nada bom. Ela fugiu e pediu proteção pra uma estranha. Quanto tempo ela vai ficar com ela? Se não conseguirmos achá-la, pra onde ela vai? Ligação do Emre. Alô, Mermet me ligou. Ele conseguiu o endereço? Ele conseguiu sim, só que tem um problema. Ele disse que é de Açú de um salão. Aí é de um salão de beleza. E você pegou o endereço desse salão? Eu peguei, só que é o seguinte. É um bairro bem barra pesada. Estamos procurando uma mulher chamada Enice. Não tem Açú de o Enice. Não é Açú, é Açú de. Então é ela. Ela não tem parentes. Tudo bem, podemos falar com ela? Ela não trabalha mais aqui. Ela se promoveu. É dona de seu próprio negócio. Massagista Açú de. Não tem endereço, mas pode ligar pra ela. Ela irá onde quiser. Alô. Oi, Mermet. Viemos no endereço que você deu. Não é um salão de beleza. É um daqueles locais de trabalho. E a Enice é aquele tipo de mulher. Me dá isso aqui. Sargento, por favor, encontra essa mulher. Encontra pra podermos salvar a Fátima Gu. Encontra a minha esposa. E, gente, o querido aí todo preocupado, né, com a Fátima Gu. Porque a Fátima Gu tá lá com a Enice, né, que a Enice ela é pró-stituta. Então, ele já ficou aí todo preocupado. A Fátima Gu não sabe, né, que a Enice faz esse tipo de trabalho. Então, por isso que ela foi. Mas ela vai descobrir, viu? Eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. O seu rosto tá muito machucado. Me fala o que aconteceu. Saímos do casamento e estávamos vindo pra casa. Estávamos no sinal, outro carro bateu no nosso. Nossa, que chato. Quem é, o querido? É o mesmo número. Alô, Fátima Gu? Ah, aqui é a sua. E como está a Fátima Gu? Bem, está dormindo. Não pode nos ouvir. Acho que não é apropriado ela ficar aqui. É claro. Venho pegá-la. Iremos agora mesmo. O que você quer? Me dê uma caneta. Seja lá o que estiverem passando, isso deve ser resolvido em família. Me escuta, a Enice me ligou. Ela ligou sem falar pra Fátima Gu. Ela disse pra gente ir buscá-la. Enice ligou pra ela. O quê? A Fátima Gu tá dormindo, então vai agora. Samy. Para, para. Samy, me ajuda. Eu não te digo que ela é suficiente, não. Ei. Deixa ela em paz. Garota. Abre essa porta. Saiam da frente. Fátima Gu. Fátima Gu não tem a vida, eles já foram. Venha, a gente precisa conversar. Você me impiciou pra mim. Eu vou te contar tudo, Fátima Gu. Mas eu não quero saber. Quem é você? Me fala. Eu não sou ninguém. Ninguém. Tudo bem. Pode ir. Vai. Devíamos nos reunir pra expulsá-las do apartamento. Olha só, chegou uma... Bom, gente, infelizmente, né, a Fátima Gu, ela conseguiu sair antes que o Kerim chegasse lá, né, gente, pra buscar ela. A Enice não conseguiu prender ela lá, né, gente, contra a vontade dela, e aí ela acabou saindo, ou seja, desencontrando o Kerim. Estão atrasados. O quê? Ela foi embora. Não brinca comigo, sai da minha frente. Ela foi embora. Cadê a Fátima Gu? Fala o que você fez com ela. Compartilhou a sua sujeira com ela? Fala o que você fez. Ela foi embora. Pra onde? Eu não sei. Quem mandou você investigar a Fátima Gu, fala! O que eu fiz pra você não foi legal. Eu peço desculpas. Eu sou testemunha do sofrimento do Mustafa, eu só queria conhecer a garota. Não podia ficar com vocês, era arriscado demais pra Fátima Gu. Por isso que eu fugi logo de vocês. Ela não tinha pra onde ir. Eu não podia deixá-la sozinha. Mas esse lugar também é perigoso pra ela. O Mustafa veio aqui à noite, quando eu não estava. Mas eles não se viram. Ele tocou a campainha, mas ela não abriu. Aí ele foi embora. Mas e se tivessem se visto? Eu fiquei com medo quando pensei nisso. Foi por isso que eu liguei. Ela descobriu como eu ganho a vida. Foi por isso que ela foi embora. Fátima Gu, Fátima Gu. Fátima Gu. Eu quase enlouqueci. Eu fiquei com tanto medo de te perder. Por favor, Rami. Vem, mãe. Ela voltou. Fátima Gu. Eu a encontrei do outro lado do rio. O que aconteceu? Ela está com febre. Kerim, você vai buscar um médico? Você disse que iria abaixar a febre. É, eu disse. Mas o médico tem que examinar. Fátima Gu. Por favor, querida. Tome mais um pouco. Graças a Deus você está de volta. Graças a Deus. Aí está ele. Kerim voltou. Eu só vou auscultar seu coração. O médico vai auscultar seu coração e os pulmões. Tá bom, querida? Até mais. Eu posso levá-lo. Obrigado, mas já que estou aqui, eu vou visitar um dos meus pacientes. É uma senhora que mora aqui perto. Escuta, você sabe do que se livrou com aquela mulher? Sabe quem é aquela mulher? É uma prostituta. Mas você sabe quem ela é? Mucadez, para. Ela é amiga do Mustafa. Então era. Era o Mustafa. Ele estava na porta. Com um buquê de flor. Ele me substituiu por aquela mulher. É isso que ele é. Ele deu as costas para você e depois foi lá dormir com ela. Você viu? Por que as pessoas são maldosas? Por que as pessoas são maldosas? Fátima Gu, por favor, tenha calma. Por quê? Por que são maldosas? Por que são maldosas? Por quê? Gente, parece que tudo que a Fátima Gu fala atinge o Kerim em cheio, sabe, gente? Tudo. Parece que o ouvido dele é sensível às palavras que ela fala. Porque tudo que ela fala parece que atinge ele em cheio. Ele não consegue nem ouvir direito. Lógico, ele está com uma consciência pesada por isso. O que foi? Vou jogar fora esse baú. Muito bem. Já devia ter feito isso há muito tempo. Mas toma sua sopa primeiro. Vou jogar fora. Pega, menina. Isso. Vem, 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 vem. Vem. Você não pode ficar aqui. Está muito frio. Ah, trouxe o remédio dela? Eu trouxe. As instruções estão na bula. Eu também comprei um vaporizador. É só colocar água quente à noite. Obrigada. Eu não voltei por você. Sabe disso, não é? Você não é ninguém para mim. Tá bom. Eu não me importo com a sua existência porque eu não te enxergo. Para mim, você não existe. Está entendendo? Pode comprar remédios, doces ou ter pena de mim. Eu não tenho pena de você, Fátima Gul. Nem carta, nem nada. Me farão perdoar você. Vão ver outra Fátima Gul de agora em diante. Saiba que eu não vou mais ser usada por ninguém. O que você tem? Se você me criticar, não vou ficar quieta. Só para você saber. Para todos saberem. Gente, vocês viram? A mulher mudou. Espero que ela continue assim, né, gente? Já estava na hora. Já estava na hora de dar um chega na mucadez. Isso aí, minha filha. Virou, ficou rebelde agora. Acabou a mocinha, né? E aí, gente, vocês gostaram do vídeo? Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Deixe um like e logo, logo vai vir o próximo. Espero que vocês tenham gostado e até mais.